Oi, como vocês estão? Bem, graças a Deus. Fico feliz em saber que você e sua família estão todos bem. Bem, hoje vamos para mais uma aula de história. Na aula de história, nós vamos falar sobre o tempo como medida. O tempo como medida? Não entendi. Calma, vamos entender juntos. O tempo como medida. Vocês hoje estão aí me assistindo, certo? Mas vocês não eram assim. Antes de vocês chegarem a esse tamanho e a essa idade que vocês estão hoje, vocês antes ficaram nove meses na barriga da mamãe. Durante nove meses, a mamãe guardou você ali dentro. Você estava se preparando para vir ao mundo. Depois, veio o seu nascimento. Você nasceu, foi uma festa. Com o seu nascimento, o tempo também foi passando. Então, vamos lá. Você nasceu, completou um mês, dois meses, três meses e os meses foram passando. E quando você nasceu, você não fazia nada sozinho. Quem fazia as coisas para você e por você? A mamãe, o papai e outras pessoas da sua família que com certeza ajudaram. Certo? E até aí? Já dá para entender o tempo como medida? Então, o tempo foi passando e vocês foram crescendo e continuam crescendo. E como vocês sabem de tudo isso? E como eu sei de tudo isso? Porque nós registramos, assim que vocês nascem, o papai vai no cartório e faz o registro do seu nascimento, que é a certidão de nascimento. Na certidão de nascimento, vai constar o nome do papai, o nome da mamãe. Lógico e evidente que o seu nome, a data, o mês e o ano em que você nasceu, a hora também. Tudo fica registrado na certidão de nascimento. Sabe o que tem mais na certidão de nascimento? O nome do vovô e da vovó, que é pai e mãe do papai. O nome do vovô e da vovó, que é pai e mãe da mamãe. Tudo vai ficar ali registrado. Com isso, nós vamos crescendo, continuamos crescendo. E a cada ano que passa, meses, vamos registrando, com fotos ou escrevendo, dependendo da época. Por isso que o título é Tempo como Medida. Vocês sabem a história do seu nome? Por que o seu nome foi escolhido? Também entra nesse tempo. Cada nome existe um tempo, existe um porquê. Às vezes o nosso nome é escolhido para homenagear o pai, a mãe, o avô, o tempo em que o avô passou aqui e já se foi. E vocês, já tiveram curiosidade de perguntar, mamãe, por que escolheu o seu nome? Como é o seu nome? Como foi que ela conseguiu, ou como ela decidiu, escolher esse nome? O meu nome, eu procurei saber com a minha mãe, para fazer essa unha para vocês. E ela me contou que foi a minha avó, porque eu tive um problemazinho de saúde. Então, a minha avó pediu a Deus, que se eu ficasse curada, meu nome seria Socorro, em homenagem a uma santa, Nossa Senhora do Socorro. Aí o meu ficou Maria do Socorro. Então, meu nome tem uma história. E o de vocês? Com certeza também tem. Para isso, é necessário ter essa curiosidade, conversar em casa. E onde entra o tempo como medida, professora, nessa aula? Entra sim. Quando eu ouvi minha mãe contar a minha história, que já passou. Quando minha mãe contou que eu estava na barriga dela e hoje eu estou desse tamanho, estou com essa idade. Então, o tempo foi passando. O tempo vai passando. O tempo vai passando e os nossos pais vão registrando todos os acontecimentos. Para termos como saber como foi a nossa infância, como vai ser a nossa adolescência. Quando vamos ficando da adolescência para adulto, aí já somos nós que vamos registrando. E o tempo em si, crianças, já registra tudo. Mesmo que não registre na foto ou no papel, fica registradozinho aqui na nossa cabeça. O do nascimento, da gestação, que é na barriga da mamãe, se faz necessário que a mamãe conte para a gente. Ou para vocês, porque somos bem pequenininhos. Mas vejam, a mamãe nasceu da barriga da mamãe dela. E aí ela cresceu, casou e teve vocês. E sabem contar a história dela, porque a mãe dela contou. Então, isso é tempo, medida. Vamos recapitular. Vamos recapitular. O tempo foi passando. Antes de vocês estarem aí sentadinhos me assistindo e assistindo outras aulas, vocês estavam aonde? Perfeito, na barriga da mamãe. Depois de nove meses, vocês nasceram. E foram o quê? Crescendo e continuam crescendo. Então, isso é o quê? Tempo. Vocês hoje têm quantos aninhos? Eu creio que por volta de seis, sete anos. Tem crianças que vão fazendo há sete anos em dezembro. Outras já fizeram. E outras vão fazer oito agora em dezembro. Então, é o tempo passando. Então, é o tempo passando. Estão entendendo até aí? O que nós estamos vivendo hoje é esse momento. Já está ficando registrado na cabecinha de vocês. Vocês tendo videoaula, que esse ano foi todo assim, né? Videoaula. A mamãe não busca atividade na escola. Esse é a mamãe pegando atividade na escola. Podemos também dizer que já passou, porque ela pegou terça-feira passada. Mas, o agora é o hoje. O amanhã, nós não temos como saber, certo? Mas, podemos deduzir. Mas, o amanhã, só quem sabe, é Deus. É o que vai acontecer, que também depois vai ficar registrado. E, o que passou, o ontem, como foi o dia de ontem? Vocês fizeram o quê ontem mesmo? Ah, assistiram a aula. A aula de inglês e de educação física. E responderam a atividade. Está registrado no seu dever, a data que você fez e também na sua mente. Perfeito até aí, não é, crianças? E nós também podemos medir o tempo, quando acordamos, quando dormimos. Mas, esse tempo é diferente do que nós estamos falando. E, eu só estou dando essa pincelada, porque a atividade vai pedir sobre o tempo, acordar e dormir. Mas, o tempo que eu quero que vocês entendam, é o tempo em que nascemos, crescemos e morremos. E que tudo isso fica registrado em fotos, em diários. Isso é mais para as meninas que gostam de escrever. Não quer dizer que o menino também não possa escrever. Pode, sim, registrar. Certo? E, na memória, fica na nossa cabeça. A história da nossa cidade, do nosso município, está no tempo como medida. Como sua mãe disse que ela era antes e como ela está hoje. Quem já passou por aqui e já se foi. Então, o objetivo da aula é entender que nós registramos tudo para, mais tarde, sabermos contar como se passou e como aconteceu a nossa vivência e a nossa infância. Vamos para a nossa atividade. Não vou pedir para vocês pegarem o caderno. Na atividade, eu vou falar sobre o tempo, mas não sobre esse tempo em que nascemos. Certo? Mas, a tia vai ajudar vocês e vocês também vão entrar no tempo. Pegaram? Atividade de história de número 1. Atividade 1. Isso. Vamos lá com a tia. Primeira questão. Observem o tempo cronológico nas imagens. Aí, embaixo, eu tenho o sol nascendo, o sol já nasceu entre 10 e 11 horas, o sol se pondo e a lua. Letra A. Relacione os números aos seus períodos. Noite. Vai ser o sol nascendo ou a lua, que é o numeral 3. Isso. O numeral 3, lua, porque já é noite. Manhã. Vai ser o sol que está nascendo com as duas setinhas para baixo ou o sol com as duas setinhas para cima? Manhã. Muito bem. E a tarde? Perfeito. Letra B. Enumere as imagens conforme os nomes dos períodos da legenda. Número 1, eu tenho noite. Número 2, eu tenho o nome tarde. E número 3, manhã. O que é do primeiro quadrinho? Eu estou fazendo... O menino está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? A tarefa da escola. Então, vai ser o numeral 2. A segunda figura. O menininho está fazendo o quê? Tomando café. É, então, amanhã vai ser o numeral. Qual é o numeral da manhã? Isso, coloquem. E o outro, ele está dormindo. Está vendo ela aí na caminha com o travesseiro? Vai ser o numeral 1. Depois eu vou conferir lá junto com a professora no grupo do WhatsApp. Letra D. Sua aula começa às 13 horas, que é 1 hora da tarde, às 7 horas da manhã ou às 19 horas, que é 7 horas da noite. Nessa letra D, você vai marcar a hora que você estuda. Você estuda de manhã ou à tarde? Se for à tarde, é às 13 horas. Se for pela manhã, é às 7 horas. Segunda questão. Identifique o tempo de cada imagem aos seus significados. Eu tenho aí o tempo cronológico, que são o relógio, o sol e a ampulheta. Depois eu tenho o tempo da natureza. E, por fim, o tempo que a você pertence. Vamos contar, certo? Num tempo cronológico. Aí eu tenho o desenho de três árvores, que significa estações do ano. Depois eu tenho no meio uma imagem de algumas pessoas, crianças, adolescente, adulto e alguém já mais velho. E, no último quadrinho, eu tenho uma planta, quando ela está na semente e quando ela vai crescendo. Nessa primeira imagem, numeral 3, que eu disse que é as estações do ano, eu vou colocar o que aí? Ampulheta, que é o tempo cronológico, fases da vida do ser humano ou relógio de sol. Ampulheta vai ser o qual? Vai ser o número 2, que é esse jarrinho, né? Parecendo um centro viradinho. Aí eu coloco o numeral 2. Fases da vida vai ser, já está ajudando, viu? Numeral 4. E o relógio do sol vai ser o numeral 1. Agora, continua. Fases do crescimento de uma planta, vai ser que número? E as estações do ano? A tia só deixou essas duas para vocês responderem. A letra A, o tempo que a você pertence é. Você pertence a que tempo? Desses três quadradinhos. Da natureza, fases do ser humano, né? A criança, o bebê, o adolescente e uma idadezinha mais avançada. Ou você pertence ao tempo cronológico, o relógio do sol. Ou você pertence à natureza? A que tempo você pertence? Eu pertenço, se eu fosse marcar, ao tempo onde tem. Quando eu era bebezinha, depois fui crescendo, crescendo, ainda não cheguei na idade da velhice, não. Viu? No idoso. Ainda estou jovem. Mas esse seria o meu tempo. Certo? Perfeito. Oi, de volta para saber se vocês gostaram. Sei que foi um aulinho um pouquinho chato, né? Não teve dinâmica, mais falando. Mas eu espero que vocês tenham entendido, certo? O que é o tempo. Correto? Então, assim, a tia vai se despedindo hoje de vocês. Desejando tudo de bom. E sempre saúde, né? Que é maravilhoso. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.